Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje Jesus está numa polêmica com os fariseus e, no fundo, no fundo, a coisa pode se resumir assim. Os fariseus ensinam bem as coisas da Lei de Deus, mas não praticam. Portanto, nós não devemos imitar as suas ações. Bom, aqui Jesus está colocando o dedo na ferida de um dos problemas que é o problema básico de pessoas religiosas, ou seja, existe uma forma de viver a religião onde a pessoa realiza obras exteriores, faz coisas piedosas e boas, mas o coração não acompanha. Por isso, porque o coração não acompanha aqueles atos, as práticas de piedade não se refletem numa vida que fale daquilo que a pessoa viveu na religião. Nós, católicos, precisamos prestar atenção nisso. Veja, aqui vamos ser bem concretos. Quando a gente tem práticas de piedade, a gente faz orações devocionais, mas não somente. Quando você tem oração íntima, medita a Palavra de Deus, etc., muitas vezes acontece que a pessoa fica iludida, achando que já está tudo muito bem espiritualmente, porque, afinal das contas, já são 20 anos que eu participo da Missa diária ou, sei lá, já faz 30 anos que eu rezo o Rosário todos os dias. No entanto, a pessoa está num estado de estagnação. Por quê? Porque aquela oração não está mudando a vida, ou seja, a Palavra de Deus está caindo no terreno do coração, mas não está dando fruto. Portanto, é importante nós sabermos que a autenticidade da nossa vida espiritual, a autenticidade da nossa vida de devoção, de práticas de piedade, ela se demonstra na vida. Ou seja, se você vê que está rezando mais, é tempo de quaresma, você está dedicando mais tempo para a oração, mais tempo para estar com Jesus, você deveria estar vendo também mudanças na sua vida. Ou seja, que você está ficando mais paciente, que está fazendo gestos de humildade, que está se compadecendo do seu irmão e perdoando mais facilmente, que algo está mudando. Você está mais incomodado com conversas impuras, alguma coisa assim. Você vê uma mudança na vida concreta. No entanto, muita gente reza, reza, reza e não vê essa mudança. Então, o que nós precisamos fazer para ter uma mudança concreta na sua vida? Veja, São Francisco de Sales nos recorda que uma vez que você rezou, uma vez que a Palavra de Deus caiu no seu coração, é importante que você faça firmes propósitos e resoluções. Ou seja, que aquilo que você acaba de rezar se encarne, por assim dizer, na sua vida num propósito, numa firme resolução, em que você queira verdadeiramente que aquela Palavra semeada no seu coração dê fruto e fruto concreto na vida, na vida do dia a dia. Portanto, rezar tem que ser sinônimo de mudar. Você vai rezar, você tem que estar disposto a mudar. Mudar certas convicções erradas, mudar certas atitudes, certos apegos a pecados veniais que já viraram pecados de estimação, estar disposto a mudar e mudar verdadeiramente. Por quê? Porque é somente assim que o nosso coração vai lentamente se configurando ao coração de Cristo, ficando semelhante ao Dele. Então, poderemos verdadeiramente dar os frutos que a que Deus quer realizar em nós. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.